Blá 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 Quero uma vida inteira pra viver Mas não tenho medo de ir em busca De ter tudo o que sempre quis Às vezes tenho agido com menos frequência Mas meus impulsos têm reações firmes fortes Inabaláveis psicologicamente Posicionamento de um homem que está Aproximando todos os dias Posso ter você em mim na minha cama Por apenas uma noite você é a pessoa certa Gosto da sua alegria, as suas ações Não teve tempo pra te conhecer muito bem O tempo que tive perto de você Pude compreender nosso espaço E o tempo que tivemos Pra não se sentir em depressão Fui reconstruindo meu coração Dentro de uma lacuna que seu amor desfez Em minha vida Ai 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 Eu te vejo em todos os lugares Gosto de sexo e beijo na boca Abraço carinhos e massagem Passar o domingo ao meu E mais agradável e mais agradável E mais agradável e lindo Que beleza celestial Quero tudo Quero tudo conhecer Meu amor, meu amor E mais agradável Tchau 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 Tchau